Porque as pessoas se identificam com as profissões também baseadas nas suas características. Não necessariamente quer dizer que vai ser negativo ou positivo o lugar. Mas se há de entender que tem lugares que chamam mais gente negativa. Todo lugar que puxa mais ambição, crescimento financeiro, status, ego, vai puxar um padrão de consciência arriscadíssimo. Que são aqueles que buscam as facilidades. Não é só esses que lá estarão, mas você tem que entender que é assim que é. Então, normalmente, nas profissões de ensino, você tende a... Não é geral, mas tende a ter pessoas que querem fazer algo pelo mundo. Mesmo que não seja exatamente incrível. Mas o ato de ensinar é um ato de caridade direta. Tudo que você faz, obviamente, dá para ter caridade. Tudo. Mas algumas profissões estão mais voltadas a isso. Mas não quer dizer que seja assim também. Você tem pessoas com características X que ainda se encarregam nelas, uma intenção boa, uma característica energética negativa. Você consegue encontrar pessoas assim. Voltando aqui. Se a pessoa está com uma característica energética que você sabe qual é, que não sabe qual é, qual é a média que você acha que está... Eu vou fazer uma enquete aqui. Deixa eu ver. Ah, tem uma enquete aberta aqui. Tem que fechar. 93% das pessoas falaram que está fazendo calor. 7% moram no Canadá. Ou em algum lugar de ano. Na sua opinião, qual a... a média das energias das pessoas estão? Boas. Boas. Vou botar até boa. Ruins. Vou botar neutras. Ruins. Só três direções aqui para a gente ver. Essa é a característica que a gente encontra nos lugares. Junta isso com o ambiente, aí causa uma média energética muito difícil. Tem ambiente que a tendência a ser... Por exemplo, um cara que trabalha num presídio. Ali juntou um ambiente onde começam a levar pessoas que erraram, ou muitas... A maioria dessas não são inocentes. A grande maioria não é inocente. E trabalhar num ambiente desse é uma média de gente, velho. Estou falando de ser humano. Trabalhar num ambiente desse, com certeza você vai precisar fazer um trabalho muito forte. Estou falando de intoxicação do ambiente. O ambiente vai criando uma média dos seres que lá frequentam. Naquele ambiente onde você está trabalhando. Aí eu pergunto, qual é a média de um presídio? O que essas pessoas... Pô, pessoal, só o fato... Cara, para mim... Ninguém sabe o que tem que fazer. Mas prender um ser humano... Qualquer bicho. Qualquer um. Pegar um bicho e botar dentro de uma jaula é o pior que você pode fazer no sentido do que ele vai... Porque você acha que ele vai vibrar. Ninguém sabe. Eu não estou dizendo que esse não tem... Eu não sei a solução. Nem quero saber. Não estou dando resultado de solução nenhuma. Mas pegar um ser e colocar dentro de uma jaula, independente de qualquer coisa, não é uma coisa que vai sair uma coisa boa, magneticamente falando. Não vai. Sem contar que você está pegando seres altamente falhos na sociedade e colocando dentro de um ambiente. Então, quem trabalha num lugar desse vai precisar fazer um cuidado. É onde você está trabalhando. ou por algum motivo você chegou até aí. Alguma coisa aconteceu para você estar nesse lugar. Não sei o que foi você chegar aí. Mas o fato é que alguém tem que fazer isso. Não foi você, você é outro. E tem pessoas espiritualistas com consciência magnética. Foi um ambiente que, com certeza, você não consegue respirar o seu chakra do mesmo jeito. Você vai fazer um esforço. Se você chamar muita atenção ali, também vai ser assediado fortemente. É um ambiente em que a média magnética com certeza vai criar uma dificuldade de cura mais alta. Então, quer dizer, se você não estiver bem, conviver nesse ambiente, há uma tentativa de... Cara, magnetismo puxa. É muito importante falar isso. Corpo e energia não conseguem sair. A energia que nós temos atualmente, ela é na mesma frequência. Quando você encaixa, seja na aura diretamente, que é um tema que nós íamos falar, que é acoplamento áurico. Ou seja, num ambiente que cria uma massa mediana, uma identidade energética, uma assinatura psíquica característica, a média consciencial dos seres que estão ali, aquele ambiente, ele vai puxar você, ainda que você não seja nem um pouco caracterizado naquela energia. Você não tem nenhuma sintonia com aquilo. A mesma coisa se você se aproximar de um calor agora. quer estar bom, o linguiço calabreso, saia do calor que eu quero ver. Cria aí agora, através do seu pensamento, um ar-condicionado flutuante na sua cabeça. Não tem como, velho. Você vai ter que ficar num ambiente protegido, quer dizer, numa energia específica de um ar-condicionado, para não sentir o calor. A mesma coisa acontece em ambientes em que você entra nele, ele vai puxar você. Então, significa dizer que qualquer lugar que você for, aquele ambiente vai forçar você a entrar na média dele. E tem uma repercussão nisso. A pergunta, uma enquete, o ambiente, olha a pergunta, pode influenciar você nas suas decisões? emoções? Emoções, já sabe que sim. Eu estou falando em decisão. Você está num ambiente de criminalidade, se você não tomar cuidado, você entra na energia. Se tiver sementinha para germinar no coraçãozinho de mamãe, de papai. Se você tiver fragilidade, você vai entrar, porque entra no sentido de todos fazem, então você acaba não percebendo que você é englobado nessa energia, você é elevado sem conseguir sair dele. Então, tem que tomar muito cuidado com o ambiente que a gente anda e tem que manter o pensamento constantemente direcionado, mesmo que uma massa inteira esteja naquilo, você tem que manter utopicamente a sua força. é muito difícil, velho. Muito difícil entrar na música e não começar a pegar uns cabelão assim de astafare, começar a puxar uns... Muito difícil, começar a não ficar, não subir para a cabeça, muito difícil. O músico normalmente... Rapaz, eu conheci raríssimos músicos que não se caíram na cachaça para beber para caramba. A galera que não se drogou e começou a subir para a cabeça se sentindo o especial, o famosão. Aquilo puxa você, aquilo te leva. Então, quando você vai trabalhar num ambiente, você tem que se ligar nisso, porque a média comportamental daquele ambiente vai puxar o seu comportamento e você vai sentir uma certa indução à lógica da ilógica. Você vai criar a lógica da ilógica. Você vai encontrar subterfúgios argumentativos caramba, vou ter para quebrar agora. Arrepia até os cabelos de onde, Humberto? Do monossílabo sem assento. Você vai encontrar subterfúgios para poder fazer aquilo. Sem a menor dúvida. Muito importante isso que eu estou falando. Porque depois não vem dizer que a turminha máxima que está ali se entra no meio. Eu digo a você que eu já estou sentindo esse negócio. tanto é verdade como é das coisas que a gente tem sido. Quanto mais um médico sabe que o médico vai ficando frio? É um estudo. Isso é um estudo. Diz que até o internato o médico esfria, velho. 90% deles, 90%, ele perde a empatia ou começa a se sentir elevado até virar R1 ou R2 quando ele sobe para a cabeça. Quando você está lá no internato. Tem que tomar muito cuidado porque pega todo mundo. Então, a galera que mantém o centro são aqueles que com mais consciência das atitudes conseguem o tempo inteiro fazer a interligar e falar eu sei o que eu sou, eu sei das minhas origens. Eu sei qual é a minha intenção, o que eu estou fazendo aqui, renova-se. Isso está acontecendo em todos os lugares, então estou só falando para que você não se perca. como já que eu estou falando dos presídios, policiais. Eita profissão bonita, defender a sociedade, defender as pessoas, proteger os inocentes, fazer com que a lei, a ordem seja cumprida através da linha de frente que são eles. O policial, se tiver que falar no meio do negócio, o policial militar mesmo é o Exu, é o linha de frente, é ele que vai lá. é ele que vai lá na frente fazer a coisa acontecer. O que acontece com boa parte deles que não tomam cuidado? A energia os leva, não vê o que aconteceu, claro que não são todos pelo amor de Deus, mas leva muitos. Leva pela empatia que vai sendo perdida, leva pelo comportamento dos outros que estão, pela necessidade de comportar-se diferentemente, porque tem o sentido da preocupação mesmo que ele tem que ter. Ele tem que se manter, não é brincadeira, é muito difícil. É muito difícil. Sem contar que não ganha o crime suficiente para combater o crime organizado, não tem, às vezes, a instrução correta nem armamento para fazer o que precisa ser feito. E é muito dinheiro que circula por ali, nem à toa que você viu o que aconteceu no Rio com as milícias aí. No Rio e no Brasil todo. Começaram a criar uma polícia armada que defendia, que resolveu fazer limpeza com a própria mão, depois começou a cobrar dos moradores e depois virou o que virou. Começou uma parte dela, né? Não se perde. Obviamente que eu não estou falando isso da polícia, isso já são bandidos. Perderam a polícia, obviamente, há muito tempo. Mas se perderam. Perdem. É um negócio difícil, velho. E é uma profissão em que o tipo de energia que você está trabalhando é a faca no dente. É importante que existam pessoas honestas lá que façam trabalho. Como que se faz? Me pergunta, qual é a força da mão na hora que tem uma coisa? Na hora que você está do lado de quatro, cinco outros, você vai fazer uma abordagem para você e mais quatro soldados, tenente, cabo, enfim, sargento, e você está no meio deles ali. Como é que age corretamente? Como é que faz para controlar? Você vai agir sensatamente enquanto os outros não vão? Você vai solicitar que haja minimamente algum tipo de respeito? Será que é possível esse controle? É muito difícil. É uma energia. Quanto tempo você está lidando com risco? Você já sai, tem que andar armado, tem que fechar. Quando está na rua, que eu trabalho diretamente fechar a cara, porque senão ninguém me respeita. Você está trabalhando num ambiente de bandidagem, você nem sempre, como eu falei, as pessoas, a facilidade para se perder é nem assim, assim. Botaram até câmera para ver se controlava a polícia, na verdade, a situação que estava acontecendo, tem outras motivações em cima disso, é mais complexo do que isso, muito mais complexo do que isso que eu estou falando, é muito superficial, mas a energia de uma pessoa dessa é muito difícil. O cara que trabalha no presídio ou o cara que trabalha como policial, quando chega em casa e é espiritualista, ele tem que se cuidar muito. Ele precisa renovar as energias, ele precisa tomar cuidado para não acontecer o que aconteceu com uma ideia, claro que foi um filme, mas o Capitão Nascimento, que é o Capitão Nascimento, que nasce no filme lá, que ele perdia a direção e começava em casa a tratar de forma mais forte as próprias pessoas, porque começa a perder a identidade entre o que se faz de fato e como é em casa, a lucidez de fato, é muito difícil. Então, como é que cuida das energias? Olha, muitos desses estão o tempo inteiro na atenção, não aguentam, ou às vezes entram em depressão ou passam por situações de medicações pesadas, ou precisam passar por psicólogos, que é um dos temas que a gente vai falar já já, bem forte, porque não é uma coisa fácil de lidar, principalmente quando você tem uma ação que precisa ser feita, acho que, não sei se ainda é obrigado, mas eu creio que sim, cada vez que tem uma ação, uma necessidade de uso da força, letal principalmente, acho que tem a obrigação de acompanhamento psicológico, para saber se está tudo bem, o policial é obrigado, e é muito difícil essa ação toda, e como é que cuida das energias? Eu não sei, eu não sei se eu aguentaria, obviamente que na necessidade eu faria, mas eu não sei se eu aguentaria uma energia tão difícil dessa, e conseguir chegar em casa e ficar bem, conseguir fazer o que tem que ser feito e ficar em paz, energeticamente, a música não era fácil, eu já falei a você que uma certa vez eu saí do corpo e depois de tocar nos ambientes que eu tocava lá, não é tão pesado não, é pesado sim, mas ambientes, cachaça, droga, sexo, uma felicidade temporária ali que as pessoas desligam um pouquinho, mas um monte de situação está acontecendo ali, e que o cara, o mentor, pena branca, ele me deitou em cima de uma laje, eu pulei de uma laje, pulei para a outra, quando eu pulei da terceira laje eu senti uma energia estranha assim, quando eu olho para o lado está ele em pé, me olhando, e ele é um dos poucos que consegue fazer isso, porque conhece uma identidade energética e é linha de frente, então consegue ver, é um Exu, você não sabe, é um mentor, mas é um guardião linha de frente, os pena brancas, cara, eu sentei, ele sentou, quando me viu, ele sentou na laje assim, com os pés para o lado de fora, balançando, eu sentei ao lado dele, na mesma hora, eu deitei assim, na cabeça, uma sensação de pai que você tem muito grande, cara, ele tirava umas crostas, parece que eu pindei o recalho chutado de caminhão, velho, ele pegava a minha cabeça assim, na parte assim, tirou um negócio aqui, assim que jogou e filha assim no chão, placa, filho, e eu estava fora do corpo, no umbral, mas estava, filho, como você se suja nesses lugares que você anda, e continuava tirando, ele me deu um passe e que saia uns negócios assim de marrom e batia assim no chão e fazia assim, nunca tinha visto aquilo, umas fileiras assim, quando ele puxava assim, saia em fileira da minha aura, velho, vê que moléstia, então assim, nós não sujamos os ambientes onde a gente anda, mas fazer o que? Era o que eu fazia, fazia o que eu sabia fazer, até então, até então não tinha nem informação, se eu tinha terminado o terceiro ano, quase não consegui terminar, três vezes para terminar, fiquei no meio de três anos para terminar o terceiro ano, fui repetir, perdi por falta, que eu não podia ir, trocava o tempo todo, aí era o que eu sabia fazer para ganhar dinheiro, ia fazer o que? Ia parar? Não, que nem um policial, que nem um cara que trabalha no presídio, mas é importante se você está no ambiente desse, se você gosta do que você faz, é muito importante que tenha pessoas honestas lá dentro, já falei disso, mas se não, faz um planejamento para mudar, porque isso não é uma área fácil de estar, não, vou dizer a você, eu não queria tocar mais não, viajar pelas cidades, no ambiente, aí galera tomando cachaça, você é maluco, não, sacudindo o fiofó lá embaixo, você é maluco, meu pai, já falei a você da história do Passo Padás também, eu tocava em cada buraco, então eu fui tocar uma vez na cidade, de, cara, vou lembrar, Itacaré, Itacaré, estava em greve da polícia, greve da polícia militar em Itacaré, toca, não toca, toca, não toca, vamos tocar, não tinha polícia, na praça, palco baixo, vamos tocar, vamos tocar, se não tocar, não tem cachê, o cara estava ali e tal, aí a galera resolveu tocar, vamos tocar, rapaz, chegou um maluco no palco, toca Passo Padás, aí, não, Passo Padás não está no repertório não, tal, aí o cara estava, a galera ficava assim, velho, o palco era tão baixo, que a galera ficava assim, no palco assim, toca Passo Padás aí, não toca, não está no repertório não, rapaz, o cara pegou um, um 38, enferrujado, e jogou assim no palco, eu quero ouvir Passo Padás, pá, e o Pierre falou assim, fala maior aí, quem samba com molejo, samba diferente, viu, Passo Padás, não vai tocar, toca Passo Padás, até amanhã, muito bom, um cara com revólver na mão, você com revólver na mão, é um bicho feroz, sem ele andar rebolando, até muda de voz, mas é, mas, eu quero tocar um Passo Padás, você dá o doido, então, esse é o ambiente que eu ficava. Obrigado.